Salve, salve família, beleza? Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Então família, nesse vídeo de hoje vai ser um vídeo bem simples, bem rápido, que é o quê? A gente vai estar conversando aqui sobre o seguinte. Um PS3, em pleno 2023, compensa? Vale a pena? É um investimento que vale? É isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Então família, peço que já deixe seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e assista esse vídeo até o final, caso você ainda tenha dúvidas. E no finalzinho, eu vou estar explicando algumas coisas sobre o REN, tá? E família, é o seguinte, é... Em pleno 2023, não penso ter um PS3, é interessante. No meu caso aqui, como vocês sabem, eu uso sempre uma TV de tubo. Eu, recentemente, vou mostrar aqui pra vocês, que eu adquiri um negocinho bem bacana. Vou te desconectar aqui, vai ficar sem imagem. Não vou ficar sem nada. Certo? Então é o quê? Esse... Não sei se vocês vão conseguir ver. Esse mini HDTV2AV, certo? Ele é uma entrada HDMI, não sei se vocês vão conseguir ver, ele é a entrada HDMI, como vocês podem ver. E uma saída RCA. Deixa eu ver, deixa eu ver. Consigo pegar uma claridade. Certo? Você pode ver. E aqui, na lateral, esse lado aqui, ele tem uns modos, né? Aqui entra um cabo normal. Beleza. Mas esse vídeo não é sobre isso. Estou explicando que isso daqui ajuda você também a jogar via HDMI numa TV de tubo. Certo? Deixa eu conectar aqui novamente. E sim, família, vale muito a pena, tá? Na minha opinião, óbvio, tem uns que vão falar, ah, não vale, não sei o quê. Na minha opinião, vale muito a pena sim. Por quê? Porque é o seguinte, em PS3, em pleno 2023, você vai ter... Vamos começar aqui, com vários jogos online, funcionando normalmente. Alguns jogos sendo revividos, tá? Por modders, por... Por gente, criadores de conteúdos, tem gente que tá revivendo alguns jogos, tá? Qualquer dia, se vocês quiserem, eu posso estar trazendo uma lista aqui de jogos que foram revividos online. Então, fica a critério de vocês, né? E tá, além dos jogos online, o que mais é vantajoso? Você tem um filho e uma filha que quer jogar um videogame online, e você não tem muita condição de ficar comprando o jogo, ali, de um Play 4, Play 5, que é caro, feito pra dedéu. Então, com o PS3, você vai lá, assiste uns vídeos no YouTube, desbloqueia o RAM. Essa é a ferimentazinha. Eu vou estar verificando aqui se o meu RAM já tá ativando, não lembro se eu ativei. Posso estar trazendo um vídeo ensinando, né, como verificar se tá ativo. Então, mas esse não é o conteúdo. É, vamos lá. RAM fixo, beleza? Vou estar ativando o meu RAM. Por quê? É, porque é o seguinte, com o RAM, você vai ter uma liberdade pra poder dar pra baixando lojas. Tando baixando lojas, você vai ter uma liberdade pra baixar jogos que você quiser, totalmente de graça, entendeu? Então, por exemplo, aqui. Ah, eu tenho um filho pequeno, gosta de jogar Minecraft. Pô, você vai lá, você vai ter ele de graça. Qualquer jogo que você queira tá trazendo, você vai ter de graça. E, detalhe, com alguns jogos estando funcionando online. Então, é muito compensativo. Porque vamos supor, em algumas cidades, jogando alto, você pode pagar até uns 600, 700 reais num console de PS3. Com dois controles, com os cabos, tudo certinho, funcionando, rodando lisinho. Certo? Você pode achar até por mais barato. O meu, eu achei bem baratinho. Então, tipo assim, você tem, só pra começar, você já tem essa variedade de jogos do PS3, né? Exclusivos do PS3 e Xbox 360. Mas, um negócio bem bacana que o PS3 tem, é, estando desbloqueado com o RAM, tá, detalhe, é, os emuladores. Ah, mas, meu filho gosta de um Play 2. Ah, ou você igual eu, assim, curte um Play 2 também. Você pode vir aqui, ó, e simplesmente baixar os seus jogos de PS2, tá vendo? Como você quiser, você pode, então, baixar, tanto pela internet, como você também pode estar baixando. Esse mesmo, esse meu aqui mesmo, eu baixei ele do, pelo computador. Esse Dragon Ball. Mas, também, como eu falo, pelas lojas, você já tem, é, esses aplicativos aqui, ó. Que fornece, PS3, PS2, é, PS1. Pra quem curte, eu curto alguns jogos do PS1 também, ó, eu baixei, por exemplo, Resident Evil Nemesis. Muito bom esse jogo aí, cara, demais esse jogo. Então, tipo assim, o PS3 é compensatório em 2023? Sim, plenamente sim. É lógico, ah, você tem condição de ter um PS4, ter um PS5? Cara, tenha, faça uma coleção se possível. Mas, se você é um cara que não tem uma pessoa, e que não tem condições de ter um videogame da última geração, você vai estar aí com um videogame com gráficos lindos. Muitos jogos tem gráficos lindos, absurdamente bonitos, tá? É, na sua mão, é muito barato. Quer ver? Eu vou estar iniciando aqui, por exemplo, alguns jogos são em português. Vou estar iniciando o God of War. Vou me estar explicando pra vocês, quanto isso. Então, por exemplo, igual o God of War. Um jogo maravilhoso. Português, PR, dublado, certinho, bonitinho, redondinho. Funcionando aí, no PS3. Então, é... Cara, é... Na minha concepção, são... Tem muitos jogos do PS3, que eu falo, tá de 10 a 0 em muitos jogos da nova geração. Entendeu? Essa é uma opinião minha, né? E aqui é só uma conversa que eu tô tendo com vocês. Então, eu tô expondo as minhas opiniões. Aí, também, família, aproveitando aqui essa conversa aqui, peço pra vocês estarem escrevendo aí embaixo se dê uma melhoradinha dos vídeos anteriores. Se vocês acham que seria bacana de estar trazendo uma live. Aí, lógico, conecta aqui no fone pra gente estar conversando. Tá? Tá baixando aqui o nome do jogo. Ó. Como vocês podem ver, vou deixar tocar aqui pra vocês verem quem é em PUBG. Tem muitos outros jogos aí em PUBG. Vou diminuir aqui pra não conversar com vocês, eu vou pular aqui. pra estar mostrando pra vocês como compensa ter um PS3. Se você é um cara que gosta de gráficos, que gosta de gráficos lindos, que não sei o que, mas não tem condição de comprar uma nova geração, um PS5 e tal. Gente, vocês vão se impressionar com os gráficos do PS3. Esse é o God of War nem tanto quanto alguns outros jogos que tem gráficos, cara, que são absurdos. God of War Seisha, por exemplo, ele é um gráfico, um jogo que não tem gráfico tão lindo, mas mesmo assim, cara, é inacreditável os gráficos desse jogo. Eu tô mostrando aqui só uma gameplay rapidazinha pra vocês verem. Então, tipo assim, e você vai passar aí horas se divertindo, passando dor de cabeça em alguns jogos que são bem difíceis, entendeu? É, mas pra vocês verem mesmo aí, que é, cara, é sem igual, tá? Deixa eu dar uma confuradinha aqui. Eu tô usando aqui numa TV, como vocês sabem, de tubo, então, pra mim aqui, a qualidade é boa, mas pra vocês não é tanta, tá? Mas dá pra ver, dá pra ter uma noçãozinha bem bacana. Pra vocês verem, jogos de alguns consoles, por exemplo, eu mostrei o de PS3, vou mostrar o do PS2 agora, o Dragon Ball. Jogo mod, tá? Então, PS3, normalmente, PS2, normalmente, tem jogos mod, ficam com gráficos, grosso. Tchau. 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 Tchau.